Música Nas reportagens especiais desta semana, você conheceu o desafio Abraça Reciclagem do Rio 2016 e viu que com 10 reais é possível assistir as competições paralímpicas. Entendeu como funciona o futebol de 5 e acompanhou o sistema montado para mapear as condições climáticas durante os jogos. Veja agora como funciona o aplicativo Meu Rio 2016. Essa plataforma informativa e interativa permite ao usuário competir com amigos, responder quiz e ganhar prêmios. Música Os Jogos Olímpicos de 2016 terão uma força tarefa do clima. São as boias meteorológicas. Um sistema montado para mapear as condições climáticas para os esportes disputados em ambientes abertos. Música O Ministério da Ciência e Tecnologia, a tarefa dele é cuidar das questões que envolvem meteorologia, tempo. Nós adquirimos três boias, duas delas colocadas, uma já está colocada na entrada da Baía de Guanabara, a outra no centro da Baía de Guanabara, vamos colocar a terceira na altura de Copacabana. As boias medem, além dos parâmetros atmosféricos, vento, umidade, radiação, ela também mede os parâmetros oceanográficos, as correntes, onda, temperatura, salinidade. Nosso objetivo aqui era o objetivo de estabelecer uma plataforma unificada que permitisse a integração dos dados fornecidos por órgãos da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal e que esses órgãos atendessem, esses dados disponibilizados, atendessem as necessidades dos jogos. Há várias competições que exigem informações onde as condições climáticas são essenciais ao desempenho do atleta. Duas das boias já estão funcionando desde julho do ano passado, que permitirão ao INPE, que é um instituto vinculado ao Ministério, fazer a modelagem que será usada nos dias da Olimpíada. Esses dados são transmitidos online, então qualquer pessoa pode acessar o site do Sincosta e aí ele tem desde os dados instantâneos até gráficos. Então, por exemplo, a altura de onda é uma coisa muito importante para as competições de vela, intensidade do vento, direção das correntes, seja na área mais interna, seja na área mais externa. No caso das competições aquáticas, a onda também é uma coisa importante, mas não só isso. Temperatura da água, então esses dados estão todos disponíveis online para qualquer usuário. Para ter uma competição no dia anterior, nós iremos entregar a modelagem de como irá se comportar o mar, a salinidade, os ventos, para que cada uma das delegações prepare suas estratégias de disputa dentro da Bahia. A ideia é que no futuro, essas boias que fazem parte de um projeto mais amplo, que é o Sincosta, onde a ideia é monitorar vários pontos ao longo da costa, essas boias fiquem aqui na região e sirvam como um legado das Olimpíadas. Que tal participar do desafio Abraça Reciclagem? É só escrever uma frase criativa que promova a reciclagem nos jogos. Você pode deixar sua marca de sustentabilidade nas arenas de competição. Fala galera, meu nome é Robson Borges, sou representante da cooperativa de trabalho socioambiental Eu Quero Liberdade. Você sabe qual é a diferença do lixo para o resíduo? O lixo é insignificante, não gera para nada. Os resíduos são insumos gerados por nós que são possíveis de mudar toda uma sociedade. Bom, dos resíduos que passam pelas nossas residências, plástico, papelão, pet, latinha e outros, são insumos que possibilitam geração de trabalho e renda através das cooperativas. Considero as cooperativas um meio de combater as desigualdades. Com isso, criamos uma linha de reabilitação através da oportunidade de trabalho para diferentes categorias em processo de descaminhos. De quem estou falando? População em situação de rua, dependentes químicos, egressos do sistema prisional, pessoas que estejam em qualquer processo de descaminho. O resíduo colabora para uma cidade mais justa, mais igualitária. Isso garante reinserção dessas pessoas à sociedade. Mesmo sem ser atleta, hoje você pode participar das Olimpíadas. Convidamos vocês a participar do desafio reciclagem. Separe uma frase, escuta, com o professor, na escola, em casa. Manda aí! Vamos rever agora as regras e as táticas do Futebol de 5, uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. Quem pode jogar futebol de 5? Primeiro atleta de linha tem que ser cego, é B1, cego total. O goleiro enxerga, o goleiro é aqui dentro. Outro lado, outro lado. Boa, Danilo é rio peruado. Danilão, beleza. Tá na lateral direita. Tá no pato, tá no pato. Chega, 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 tá fora. Eu que, eu, eu. Só que tem uma área do goleiro, a área do goleiro do cego é pequena, são 2x5, então ele fica praticamente dentro do gol. E as regras são do futsal convencional. As dimensões de aquário é 40x20, tem os alas, defensivo, ofensivo, tem o pivô, tem o fixo. As substituições são volantes, igual ao futsal convencional também, pode substituir na hora que quiser o treinador, quantas vezes quiser o atleta. Outra coisa muito importante é a palavra do voe, quem vai marcar tem que falar a palavra voe. Tô no gol aqui, atrás, 10 metros pra frente, a defesa tem uma, eles botam uma linha lá, então o goleiro só pode falar até ali, e o chamador também só pode falar até ali, o chamador orienta o ataque e o goleiro orienta a defesa. Direito é sua, Matinho. Meme, meme. Isso não quer dizer que se esses caras não falarem, o goleiro chama deles, não joga, eles jogam. Só que o goleiro facilita, ele tá vendo o arremesso com o goleiro do outro lado lá, então já orienta, esquerda, esquerda, para o atleta se posicionar mais rápido e chegar na bola. A mesma coisa é o chamador, ele orienta, um ataque vem, ele avisa, só tem um marcador, tem dois marcadores, então isso facilita bolar o ataque. A seleção da gente sempre é um time a ser batido, né? A gente tá há sete anos sem poder pra ninguém, mas eu já participei, como eu já falei aqui, dez anos, nunca vi um campeonato fácil, mas a gente sabe que todo mundo hoje trabalha pra ganhar do Brasil, e esperamos que no serviço mundial a gente consiga trazer esse campeonato pra gente. E para encerrar, vamos nos preparar para os Jogos Paralímpicos que estão por vir. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de 10 reais. Não dá pra explicar, tem que ir. Jogos Paralímpicos Rio 2016 Não dá pra explicar, tem que ir.